Em regime de urgência, a Câmara aprovou o texto base do projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar no Brasil. Assim, a tramitação do PL dispensou todas as formalidades regimentais e não passou por debate em nenhuma comissão. O texto aprovado, que ainda pode ser modificado, estabelece que o estudante do ensino domiciliar precisa estar matriculado em instituição de ensino que acompanhará seu aprendizado. Além disso, pelo menos um dos pais ou responsáveis deverá ter escolaridade de nível superior ou em educação profissional tecnológica em curso reconhecido. O projeto é do deputado Lincoln Portela, do PL, o partido de Jair Bolsonaro. Para a campanha nacional pelo direito à educação, o STJ já definiu que o ensino domiciliar é inconstitucional. A ONG Todos pela Educação afirmou que a medida é equivocada e absolutamente fora do tempo. A ONG Edwards A ONG limite para a Grand Marcidade é um segundo lugar com oseralam e considera que o 서bali Bush methodos de entrar pequenos em curso de Folha do Não temido um ponto de Essentially a A ONG openings A ONG A ONG Tchau.